Item 10, processos números 48500-2820 e 48500-4699 de 2015. Proposta de abertura de audiência pública, referente à 4ª revisão tarifária periódica da companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC, também para o período 2017 a 2020. Relatou o diretor Reivi Barros, o voto será lido pelo diretor José Jorosa. Então, o contrato de concessão de distribuição nº 21 da CPFL Santa Cruz, estabelece a data do dia 3 de fevereiro de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. E essas metodologias aplicáveis à 4ª revisão estão definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que trata o cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contempla as alterações do módulo 2 aprovado em abril de 2015, por meio da resolução 660. E, em 27 de fevereiro, foi emitida a resolução 1858, homologando os resultados da RTE das condicionais de distribuição de energia elétrica, e esses custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Em abril de 2015, foi publicada a resolução 1870, com o resultado da 2ª RTE de 2015, objetivando refletir os efeitos do encargo tarifário da CDE destinado à amortização da conta CR e nas tarifas vigentes das concessionárias CPE, ESPE, CPFL Jaguari, Mococa, CPFL Santa Cruz e EBO. E, no dia 9 do 10, a proposta preliminar e revisão tarifária foi encaminhada à CPFL Santa Cruz, e, no dia 15 do 10, ao seu Conselho de Consumidores. E a concessionária participou de reunião na sede dessa agenda, no dia 15 do 10, para apresentação de planejamento de cálculo da revisão dos dados disponíveis até a data, e não houve manifestação do Conselho de Consumidores. E a SRD, por meio de nota técnica nº 88, apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos das unidades de consumidores da CPFL Santa Cruz, no período de 2017 a 2020. Já as informações relativas ao cargo das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD, via memorando 451 de outubro de 15. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SRFF por meio de memorando 655, ou 665, de outubro de 15. E, por fim, a SGT, mediante nota técnica 293, de 4 de novembro de 15, apresentou a proposta de revisão tarifária da CPFL Santa Cruz. É o relatório, passo a fundamentação, no qual o reposicionamento tarifário calculado para a CPFL Santa Cruz conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,36, sendo menos 5,22 em média para o consumidor em alta tensão, e de 9,84 em média para os consumidores considerados na baixa tensão. Então, esses são valores provisórios. Passo a tabela 2, que trata de todos os dados para revisão. No caso da parcela A, ela é uma participação negativa de 0,41%, sendo que os encargos setoriais têm um aumento de 1,41%, basicamente na CDE uso e na conta CE, como em todos os outros casos. O custo da transmissão, nesse caso, é de 0,12%, basicamente na rede básica de fronteira, que é o grande custo, e o custo da energia, ela ficou negativa de 2,01%. Quanto a parcela B, é um aumento de 0,06%, ou seja, um valor bastante modesto, e esse RT, considerando a variação tarifária da RT, é de menos 0,35%. quanto a efeito dos componentes financeiros no processo atual, de 11,07%, somado com o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior, de 0,631%, e faz um efeito médio de 0,436%. Que na tabela 3, em detalhe, essa compra de energia, ela ficou em uma variação negativa de 7%. Agora, ela poderia ter ficado mais alta até esse negativo, se não fosse um aumento da Itaipu de 40%. Então, o valor ficou bastante, o mix ficou bastante interessante, uma vez que ele estava em 188, e baixou para 175 reais por megawatt hora. O valor das cotas também é um valor bastante significativo, de 7%. No caso da cota de reintegração, ela houve uma queda de menos 17,24%, em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que impactou nas tarifas em 0,56%. E a situação provém do aumento da parcela B, superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinando com a redução da taxa média de depreciação, que ela caiu de 3,85% a 3,69%. E a tabela 4, ela mostra os componentes financeiros, no caso da Santa Cruz, que ela faz um total de 41 milhões, em torno de 11%, que ela tem a participação na composição. Quanto à definição do fator X para os próximos reajustes, o valor definido, no caso da Santa Cruz, para o PD, nessa revisão, é de 0,92%, e o componente T, de 3,23%, que somados vão dar em 4,14%, que ainda deverá ser somado ao componente Q, que é definido em cada processo de reajuste. Quanto ao gráfico, essa também se mostra bastante equilibrada, um custo de energia de 33,7%, um custo de distribuição de 19,1%, mas os tributos em 20%, praticamente 26%, os encargos setoriais de 18,2% e um custo da transmissão de 3,1%. Aqui, no gráfico 6, mostra a evolução da tabela, da tarifa, na verdade, do grupo B, residencial. Ela vai se situar na ordem de R$ 505,00, e a variação do IGP-M, por aqui, a gente vê que ele sumiu até da tabela, passou de R$ 600,00, que a tabela tinha sido de metade de R$ 600,00, então, ela está mais acima. Então, ela vai estar abaixo dessa variação. Quanto aos limites de DECFEC, esse gráfico 7, mostra que realmente a Santa Cruz, ela tem um comportamento bastante bom, e sempre esteve, desde 2008, bastante abaixo do limite de DECFEC. E a previsão de limite para o DEC é de R$ 9,24 em R$ 17,00 e R$ 7,81 em R$ 20,00 e R$ 8,76 para o FEC, terminando em R$ 6,72 lá em 2020. Aqui tem um comportamento um pouco mais, menos homogêneo, mas tem uma concentração na ordem, na faixa de limite de 7% a 8%. Mesma coisa do FEC. Quanto à comparação dos limites com a distribuidora região sudeste, com menos de R$ 500 mil, ela se situa na média das outras. E o FEC também. Quanto à compensação, ela tem uma quantidade bastante razoável de compensação, que deva a ordem em 2014, foi de R$ 288 mil reais. Então, um valor bastante significativo. Diante, isso deve ser algum ou outro conjunto, apenas que tem variado mais e que dá essa compensação, porque, no geral, ela está bastante comportada. Então, diante do exposto e do que quando os processos em tela, o doutor Rei vota pela instauração de audiência pública, no período de 12 de 11 a 17 de 12 de 15, com a realização de reunião presencial na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, em 27 de 11 de 15, visando obter subsídios informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária CPFL Santa Cruz e definição dos NEMIDECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da distribuidora de 2017 a 2020. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública no período de 12 de 11 a 17 de 12 de 15, com a realização de reunião presencial na cidade de Avaré, São Paulo, em 27 de 11 de 15, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CPFL Santa Cruz e definição dos limites de NEMIDECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de 2017 a 2020. Próximo item.